Eu fui condenado Mas foi por amor Fui crucificado e por seus pecados paguei sua dor Tive que chorar pra te ver sorrir E agora vejo que você quer se afastar de mim Quando a lança foi penetrando ao meu lado Eu perdoei teus pecados Me tirei esperança Hoje vejo que você se afastar de mim Não foi pra te ver assim Que eu sofri naquela cruz Como soco, quando te vejo chorando Às vezes até reclamando do sofrimento que passa Pois eu tenho a solução pra você É só se arrepender De novo estarás comigo Quando a lança foi penetrando ao meu lado Eu perdoei teus pecados Me tirei esperança Hoje vejo que você se afastar de mim Não foi pra te ver assim Que eu sofri naquela cruz Como soco, quando te vejo chorando Às vezes até reclamando do sofrimento que passa Pois eu tenho a solução pra você É só se arrepender De novo estarás comigo Eu perdoei teus pecados Eu perdoei teus pecados Eu perdoei teus pecados